Em busca do quarto título da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Santos estreia hoje às 19h45 contra o Remo, em Diadema, sede do Grupo 26. Ao longo dessa primeira fase, vamos contar um pouco da campanha de cada um dos três títulos Santista. Começando com o título sobre o Corinthians em 84. É, já faz 40 anos desse título. Na primeira fase, um triangular venceu o Matsubara do Paraná por 3x0 e o Cruzeiro por 2x1. Nas quartas, bateu a Ponte Preta nos pênaltis por 5x4, depois de um 0x0 no tempo normal. Na semifinal, bateu o Nacional da Comendador Souza por 2x1. E no dia 22 de janeiro, atuando no Canindé, venceu o Corinthians por 2x1. Comendador de Futebol Júnior. E aí